Na BR-116, em Santa Bárbara do Leste, outra pessoa que ocupava a garupa de uma motocicleta morreu depois de uma batida entre um caminhão e a moto. A vítima é Estela Maria, de 22 anos. Ela morreu após dar entrada em estado grave no hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. O piloto da moto ficou ferido. Não há informação do estado de saúde dele. O motorista do caminhão não teve ferimentos.